Aplausos Por que tienes ojeras esta tarde? Dime amor, donde has estado de madrugada? Quando busque tu palidez cobarde En la nieve sin sol de mi almohada Tu tienes la linea de los labios freas Freas Por un beso de pecado Besos que yo no se Quien te daria Pero que estoy segura Que te han dado Que tercio pelo negro te amorena El filo de tus ojos de buen trigo Que pena o papa me condena Al látigo de miel de mi castigo Y por que Me causaste esta pena Sabiendo Que eres mi amigo Olé, 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 olé 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 Olé! Aplausos 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 Si tu lo quieres amiga mía te lo regalo Aplausos Pero no creas que es un buen hombre te vas a llevar un chasco É muito atrasado, muito bom senhor E como amante, quase o melhor Mas não tentes sujeir a seu coração E se tu não queres, amiga minha, te o regalo Para o no espírito de polusões Uma vez o que as cantado É muito atrasado, muito bom senhor E como amante, quase o melhor Mas não tentes sujeir a seu coração A seu coração Ai, que mentira A cada huerta que la veis Ai, que ser infiel E em cada cama contará Esta mesma história Que está muito enamorado Ai, ai, e não quer perderte E agora de tu vida Lo que se le antoje E tu, como eu Ai, como eu Seramos tu juguete Se tu não queres Amiga minha Eu te o regalo Para ti Para ti, para sempre Para ti Agora para ti Para ti Para ti por sempre Amo, meu Deus Amo, meu Deus Amo, meu Deus Amo, meu Deus